Não ganhaste a mesma! Como é que achas que eu ganho? Não ganhaste a mesma vez? Ah, que estamos nós com Deus outra vez. Falei talmente a única vez que eu pedi impostor. Estás a ensinar o que sou de impostor que eu ganhavas? Era... Mandei o gajo já fora! Mandei o gajo já fora! Tô de cancro... Onde é que estava o corpo? No reactor. Eu estava agora mesmo a entrar na eléctrica. Tinha vindo na cafeteria. Tinha feito também as duas lá na cafeteria e não sei onde é que foi na cafeteria. Estava à vida da cafeteria, estava aí com as lights. Sim. Porque eu também estava lá. Eu estava muito ao corredor de cheio. Os espectadores. Não, não sei. Não sei. Espera aí. Tu vieste da mad bay e encontraste o corpo no reactor a ir para as luzes. Onde é que estava o corpo? O corpo estava à porta do reator. Ah, à porta do reator, ok. Pensava que estava lá dentro. Onde é que estava todo o mundo? Estava-se todo. Eu já estava em elétrica a comemorar. Espera aí, quem é que estava comigo? Era eu. Hã? Era eu, agora diz-te. Eu não te vi, não é? Porque então não ninguém o viu. Não, eu estava alambrando. Não, isso é meio sus. Mas eu também estava a fazer cena para arranjar as luzes. Não temos mais que arranjámos a mureira. As luzes nem sequer ainda foram arranjadas. Ah, foram, foram. Ah, não foram. Este é o meu impostor, ele não conseguiu perceber quando é que eles foram ativados. Eu estava a ver a cena das luzes e ainda estava a aparecer para reparar. Ah, ok, ok. Bem, acho que já sabemos que é o meu impostor. Ah, como assim? Não é? Eu sinceramente acho que sim. Vocês estão só na atar, mas pronto. Imagina eu não reparar se as luzes já foram ligadas ou não. Toda a gente reparou que as luzes ligaram, menos o... Ok, vais ver se agora as luzes estão reparadas ou não. A não ser que tenha bugado para mim. Esta na altura mandámos-nos embora, eles também matam dois e fudemo-nos, portanto... Mano... A sério? Já há dois desta vez. Tu sequer me viste a ir para os lados do reator ou das câmeras ou isso? Eu tive... Também não te vi a lado nenhum. Também não. Oh, não é por nada, mas para as outras pessoas... Eu não sei se são, mas eu acho que o Gardeto e o Nuno estão um bocadinho suspeitos porque eles... Pronto, aqui está a frase, Gardeto. Aqui está a confirmação. É a confirmação? Eu adoro quando tipo vem esta frase. Eu estava com o Moreira na luz e o Nel próprio... Se ele estava na luz, quando ele viu a luz a acender, eu não vi porque eu estava a mexer nos botões com o Moreira. Portanto... Eu estava sozinho, mas vocês sabem que eu não sei mentir, por isso não sou eu. Tá bem, votem quem quiserem. Estão a ser que não são impostores. Já há dois impostores agora ou ainda são... É dois, é dois. Estão vou tirar o Moreira. Isso é verdade, isso é para botar o homem fora. Imagina eu não sou o Moreira, velho. Sério, vocês estavam para dar calado. Tu é que cometeste suicídio. Mano, porque é que vocês estávamos a acusar bem à toa? Não estávamos a acusar bem à toa. A nossa lógica fazia bem sentido. Puto, como é que tu me vens dizer se fui eu que atende as luzes porque as luzes estavam apagadas? Mano, as luzes para mim ainda estavam desligadas quando reportaram o corpo. Que foco! 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 A gente é o mesmo tipo... Que foco! Foi self report, não? Foi self report esta vez. Como não estava a matar nos outros jogos, comecei já a matar. Bem agora pela vossa logica sabem que não sou eu, quem é que foi para a eletrica? Eu estava na navegação Alguém viu alguém na direcção da eletrica? Eu não vi Eu também não vi Alguém viu alguém ir para baixo? Mano eu posso estar clear no extreme por enquanto porque ele foi para o oxigênio e esteve lá basicamente este tempo todo Era impossível ter matado nele Pronto então sou eu não é? Pronto vá votei em mim Onde é que o Moreira está? Não mano tão sad É o Moreira nem disse uma única palavra ele de certeza Vá Moreira começa já a dizer que fomos nós que estamos aí a dizer que és tu Vá Por que é que já estavas nas câmeras outra vez Moreira? Diz-me lá Ah o Moreira estava nas câmeras então foi ele de certeza né? O deu vento lá Peraí só uma pergunta alguém ficou na cafeteria alguma vez? Eu fiquei Eu estava lá E viste alguém na cafeteria? O que é que a cafeteria tem a ver? Não é em que tipo podiam ter dado vento da cafeteria? Ah não não pois é não isso é da medbay para dar vento ou não sei Não eu estava na medbay ninguém deu vento Ah então não foi uma vento de kill da medbay Não sei mano sequer é melhor a medbay Ah não sei eu tinha ficado na vento quando Estamos o Moreira não estava nas câmeras Foi o Moreira Mano é possível chegar lá nas câmeras Desculpa lá É o Moreira é o Moreira É o Xtreme não achas que é o Moreira? É melhor que está lá fora Ah pronto Sabem bem que não sou eu eu não mato pessoas Ainda fazem double kill a sério Ok ainda bem que não se queira Oh Nuno como assim Como assim o quê? Como é que não viste o corpo ir para a vento? Ahn? Eu não vi ninguém ir para a vento Ahn? Eu não vi ninguém ir para a vento Tchau O que é isso? Não tem histórias. É o Gardetsu. Ele entrou na eléctrica e a Patricia também deve ser. Ele entrou na eléctrica junto com a Patricia e ele não voltou a sair de lá. Tipo, nem sequer o vi quando entrei lá. O Gardetsu é uma pessoa, eu volto nela. Puta, eu acabei de... Não, tu entraste na eléctrica e viste o Gardetsu. O Gardetsu acabou de fazer o oxigênio. Caralho! O que é que está a acontecer aqui? Não, não, não. Gardetsu, explica-te lá qual é que... Eu sei que tu não o és, mas tu... Tu deves ter o maior e que é que eu já vi na vida. Eu saí pela porta do elétrico, fui para o storage e fui para a porra do oxigênio. Toda a gente passou por mim. Então pera, 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 pera. Calhar clique no botão para ligar-se o monitor. Porra! Eu estava a fazer uma teste na eléctrica quando o oxigênio foi deployed. E eu estava a sair e vi o Gardetsu. Eu 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 vi o Gardetsu. Mas este seu impostor também consegue fazer oxigênio. Por isso, não vamos já retirar ninguém. Não consegue, não consegue. Eu... Eu quero fazer as minhas testes. Obrigado. Já tinham morrido duas pessoas antes. Já. É para mim é o Moreira e o Thiago. Mas que se eu fode, eu espero perder estes jogos ao por causa de... Eu... Eu vi o Mestre... Eu vi o meu Mestre... Oией... Ouvir o Diadamente Mestre... Ouvir o Lure. Ouvir o Mestre... Ouvir o Mestre... Ele... Quando temos histórias? Então... Era só para ver quem é que estão os últimos... É... Mas o HN, não é? Posso comprovar isso? Ouvir o Mestre... Não é? Nem? Ok. Eu acho que o GARDETO não é porque ele estava lá ao pé de mim. Eu retiro o que eu disse à pouco. NÃO É, NÃO É. Nós devemos votar no Moreira. Ele gosta muito de aquele. Vai vota logo no Moreira, cara. Pronto. Se agora perdemos é porque ele não era investidor. Ai após o Zubou ganhar esse jogo num jogo. Eu vou ganhar o jogo, mas é porque eu sou inocente. Eu só vou fazer oxigênio. Bem, eu não sei quem de vocês é que é, sinceramente. Eu também, Patrícia, se faz favor. Eu vou votar porque tu gritaste muito e tipo... Já sabes, como é que é. Lógico 100, mano. Quase. É, para melhor sucesso. Nossa, mano. Nunca se dá fake. Quem aqui era? Não, não, não. Não, não. Não, não.